Hélio, quer falar um pouquinho de Tarcísio? Como que você viu o papel dele todo nesse episódio, levando o Bolsonaro a tirar colo? Eu acho que o Bolsonaro teria espaço de qualquer jeito, mas o Tarcísio realmente o acomodou, faz sentido. Mas eu queria comentar um pouco sobre essa postura firme do Tarcísio contra as invasões de terra pelo MST. Eu acho que ele está certíssimo nisso. Ele tem um problema em São Paulo, ali à frente do José Rainha, no portal do Paranapanema. Se ele for meio frouxo, ali ele vai ter problema sério. Ele está colocando São Paulo como um lugar que não vai aceitar esse tipo de invasão. Eu acho incrível que o que está acontecendo no Brasil hoje, na minha opinião, não ocorreria nos últimos seis anos. Isso teria a atitude que o Tarcísio está apresentando aqui, a cadeia. E agora está sendo, inclusive, premiado. O Paulo Teixeira, ministro, que está servindo como advogado do MST, na minha opinião, ele afirmou que o Abril Vermelho abriu as portas do diálogo. Pelo Tarcísio, abre as portas da cadeia, que é o que tem que ser, que é o que aconteceu nos últimos seis anos. A gente não estava relativizando a lei. E até agora é isso. O MST conseguiu fazer todas essas invasões e ainda ser premiado. Agora está no Conselhão. O Lula chamou o MST para fazer parte do Conselhão. Uma opção de empresários notáveis para conselhar o governo e tal. Tem lá o MST que eu não sei o que vai fazer lá, principalmente sendo uma organização que está cometendo crimes em série. É inacreditável. Eu sei que não houve declaração de quem cometeu a invasão, mas também a propriedade da ministra Tereza Cristina, Raquel fez uma matéria sobre isso, talvez possa falar, também foi invadido. Quer dizer, esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil de hoje não acontecia nos últimos seis anos. E o Tarcísio colocou aí uma linha na areia dizendo, olha, aqui não vai passar. Em Minas Gerais também não está tendo, lá no governo Zema. Talvez o Zema possa até ser mais vocal, mas ele está atuando muito fortemente também. Então, realmente são nos estados em que o PT governa que está mais acontecendo isso. E você tem razão, Raquel, quando se emocionou um tempo atrás, de que se você não pune, você incentiva, sim, as invasões. Então, o número de invasões, independente dos estudos que deveriam ser feitos para provar a causalidade, que é multivariável mesmo, mas não tenha a menor dúvida que, por pura lógica, se você não pune quem invade, você está, de certa forma, incentivando mais invasões. E o Tarcísio mostrou, aqui em São Paulo, não.